Caraca, bicho, era de outras vidas, meu amigo, isso aí já era, tava no teu destino, era... Momento inesquecível, imagina, cara, pô, que lindo, é uma coisa... Cara, já era teu filho... Cara, ele veio pro meu colo, ele veio pro meu colo no meio e falou assim, meu Deus, eu fiquei falando assim com ele, cara, eu fiquei meio assim, tal, aí quando eu olhei, ele tava olhando pra mim assim, ó, rindo assim, e deu dois segundos assim, ele dormiu, ele dormiu no meu colo, dormiu, e eu fiquei com aquele bebê, pô, eu nunca tinha tido jeito com criança, dormiu, e era sexta-feira, me lembro.